Olá, eu sou a Dani Polis e você está no meu canal Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, pelo cenário aqui já deu para perceber que hoje é dia de continuarmos falando sobre cidadania italiana Se você ainda não acompanhou os meus vídeos ou se você está chegando aqui agora Eu estou neste momento na Itália, reconhecendo a minha cidadania italiana Aqui em cima tem uma playlist que pode te ajudar com alguns vídeos sobre o tema E esse cenário aqui maravilhoso é do Rio, que fica a 200 metros da minha casa Que eu adoro vir gravar coisas aqui e também vir curtir aqui a região No assunto de hoje nós vamos falar sobre processo com e sem assessoria Isso, processo na Itália, tá gente? Vamos falar de processo de reconhecimento de cidadania italiana na Itália Com e sem assessoria Isso é um bate-papo super importante Porque muita gente tem dúvidas se contratam ou não assessoria Se vai dar conta, como é que funciona Nós vamos falar sobre isso hoje E eu vou mostrar aí um panorama geral de coisas que você tem que pensar e considerar Quando você vier para a Itália Então, vambora! Vamos começar falando sobre como é fazer o processo sem assessoria Gente, basicamente o processo é a mesma coisa se você contratar uma pessoa para te ajudar ou não A assessoria serve como facilitador para questões burocráticas, tá gente? Ela não tem nenhuma vantagem extra É a mesma coisa que você contratar um serviço de despachante no Brasil Não que uma assessoria e um despachante sejam a mesma coisa Mas o despachante ele não vai te dar nenhuma vantagem extra comparado a você ir pessoalmente fazer O que ele vai te dar é uma comodidade para você pagar por um serviço e não precisar fazer o que o despachante faz Então, eu acho que esse é o primeiro panorama aí que a gente tem que fazer Se alguma assessoria te promete alguma coisa de que você vai ter alguma vantagem legal É furada, é golpe, puja correndo sem olhar para trás Vamos começar falando então do processo sem assessoria Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai precisar falar italiano Ponto Não digo que seu italiano precisa ser o melhor do mundo, né? Porque a gente sabe que não é assim que funciona a vida Muitas pessoas tiveram contato com italiano em casa, né? Cultural e tudo mais Mas é diferente você ter uma convivência diária num país onde todo mundo fala italiano Pelo menos aqui no norte o que eu senti é que quando você fala italiano o tratamento muda Mesmo em cidades turísticas Mesmo em pontos turísticos em Milão, por exemplo A pessoa que estava na minha frente falando inglês não teve o mesmo tratamento que eu tive falando italiano Então isso é uma coisa super importante Você pode achar que é besteira, que você aprende Gente, não é assim, tá? Não adianta você vir falar inglês aqui Isso é uma das coisas que pessoalmente mais me irrita quando você entra em grupos de Facebook E as pessoas falam assim Ai, eu não falo italiano, mas eu falo inglês Será que eu consigo fazer meu processo na Itália? Gente, é a mesma coisa Se você for falar inglês numa cidade do interior de São Paulo Alguém vai conseguir te ajudar? Não, gente, é muito simples As pessoas não vão conseguir te ajudar Porque o idioma delas é o português, não é o inglês E aqui é a mesma coisa O idioma é o italiano, não é o inglês Aqui na Itália, via de regra, é melhor você falar um italiano esforçado, errado do que o inglês perfeito Pelo menos esse é o sentimento que eu tive Então, se você pretende vir pra aqui fazer sem assessoria Você vai precisar de italiano Porque você vai precisar falar no comum em italiano Você vai precisar resolver coisas de casa em italiano Você vai precisar ir no mercado em italiano Se você não falar italiano, a sua vida pode ser um pouco mais complicada aqui Segundo ponto importante de fazer sem assessoria Você precisa estar disposto a enfrentar dificuldades para alugar uma casa Alugar casa aqui na Itália é muito complicado Muito complicado mesmo, assim, eu tenho amigos que são italianos Reconhecidos há anos e que tem dificuldade para conseguir alugar casa Você tem que pensar que você vai ficar, sei lá, um mês Se você não tiver um contato certo de uma pessoa que vai vir te alugar uma casa Você vai ficar, tipo, um mês procurando uma casa E enquanto você não tiver um contrato de aluguel no teu nome Você não consegue iniciar o processo de cidadania Então você tem que ter noção que isso também pode acabar afetando o seu processo E atrasar um pouco o teu prazo Mas é uma coisa que você tem que estar ciente que não vai ser fácil encontrar a casa por aqui Outra coisa super importante é conhecer as leis e o processo Você tem que estudar o processo porque você precisa saber Uma coisa que eu senti muito aqui na Itália é que as pessoas mudam de ideia muito rápido E como algumas coisas elas têm um entendimento Uma pessoa pode entender de um jeito ou de outro Você vai ter que estudar o processo pra você não ser feito de bobo, sabe? Não que eles possam tentar te enganar Mas eles podem usar algum artifício contra você E se você não souber o processo você vai atrasar e enfim Então tem que estudar as leis, tem que estudar o processo, estudar circulares Todas as leis que envolvem cidadania é super importante estudar O processo sem assessoria ele tende a sair mais barato Porque você não vai ter o custo de você pagar uma pessoa pra te facilitar aí o trabalho Então você vai ter o custo de aluguel, você vai ter o custo de conta Mas às vezes o valor sai bem mais barato do que se você contratar uma assessoria E a coisa mais importante que você tem que se perguntar se você estiver pensando em fazer um processo sem assessoria Você tem confiança pra você defender o seu processo? Se você precisar discutir com alguém, mostrar as coisas, bater o pé Você vai ter confiança pra fazer isso? Isso é o mais importante, você confiar em si mesmo e no seu conhecimento, nos seus estudos Pra defender o seu processo e fazer com que ele seja sucedido se você tiver algum contratempo Porque assim, o que a gente mais viu aqui foi contratempo Por causa de atraso de comune ou mudança de oficial ou um monte de coisa Então você tem que confiar no seu taco aí pra você conseguir fazer um processo sem assessoria Você vai conseguir fazer? Então esse é o questionamento Agora vamos falar com assessoria Bom, com assessoria o custo sai mais alto, isso é óbvio Você vai pagar aí um valor pra você ter essa facilidade Pra você não precisar ficar procurando casa Pra você ter uma pessoa que vai te levar no comune Pra você fazer as coisas Então você vai pagar por essa facilidade Então o processo tende a ser um pouco mais caro Dependendo da assessoria Então por exemplo, aqui a assessoria que eu fechei Tá incluso o aluguel com água, luz, gás, internet Até a solicitação do passaporte Teve um caso em específico, por exemplo, que demorou sete meses Se você tivesse que pagar sete meses de aluguel Então isso é uma coisa importante E sempre quando você for ver a assessoria É importante você ver até quando que você tem o aluguel garantido Se é até a confirmação da residência Se é até a entrada do passaporte Se é até pegar o RG Você vai ter a comodidade de já ter um móvel pra você Então você não vai precisar procurar onde morar E por outro lado Você também não vai ter escolha de onde você morar Entendeu? Então você vai ter que morar naquele imóvel Naquele comune Mesmo que der algum problema Der algum atraso Você vai ter que ficar ali Se você estiver sozinho Você pode procurar um outro comune E tudo mais Mas com assessoria não é assim que funciona Você vai ter que ficar meio que preso num imóvel Que pode te agradar ou não Você vai ter alguém que vai te servir de apoio Isso é super importante Pra 90% das pessoas Você vai ter uma pessoa que fala italiano Você vai ter uma pessoa que vai te levar no comune Que entende de leis Você vai ter uma pessoa que vai te levar Sei lá, pra lavar roupa Vai te levar pra ir no mercado Minha assessora, por exemplo A primeira compra que a gente fez no mercado Ela foi junto com a gente, coitada Ela ficou o tempo inteiro Porque a gente queria ver tudo E ela falou Esse arroz é o parecido do Brasil Esse coisa de limpeza é bom pra tal coisa Então você tem esse apoio De uma pessoa que vive aqui E isso acaba fazendo um pouco a diferença Pelo menos eu senti isso Você vai ter uma pessoa que fala italiano E entende das leis e das circulares Se acontecer algum tipo de problemas Por exemplo, eu falo italiano Mas eu não sei se eu falo italiano bem o suficiente Pra explicar uma lei pra alguém Então se eu tivesse tido algum problema Aqui no comune onde eu tô Eu teria uma pessoa que iria lá Falar italiano, explicar circulares Mostrar o que tava de errado O que tava certo Fazer mal entendido E uma série de coisas Então isso acaba sendo Uma segurança também E você vai ter uma pessoa Que vai te ajudar A aprender sobre Costumes E particularidades locais Isso vai depender muito Do tipo de experiência Que você tá procurando Eu tô meio que encarando a cidadania Como um intercâmbio Que eu tô vindo aqui Tô aprendendo italiano Tô conhecendo um lugar novo Culturas novas Gente nova E tudo mais Então essa troca Acaba sendo super positiva Até porque dificilmente Você vai morar sozinho Numa casa Você vai morar com outras pessoas Então por exemplo Na minha casa Somos eu, minha mãe E mais quatro pessoas Então são pessoas De criações diferentes De cidades diferentes De experiências diferentes E você vai aprendendo um pouco Com cada uma delas Adorei a experiência Foi melhor até do que eu esperava Foi meio que um intercâmbio mesmo Então acabou sendo super bom São pessoas que com certeza Eu vou acabar conversando aí depois Então essas são as principais diferenças Entre você fazer um processo Com assessoria e sem assessoria Alguns pontos importantes Que eu levantei Se você tem mais alguma coisa Para falar sobre esse vídeo Deixa aqui embaixo Estou fazendo com assessoria Eu conheci gente que fez Sem assessoria Eu na verdade Acabei optando por assessoria Porque eu vim com a minha mãe Então assim Uma coisa seria eu Vir sozinha E ficar dois, três, quatro meses Na Itália Procurando as coisas Me virando Outra seria eu estar com a minha mãe Que tem 63 anos E ter que passar por tudo isso Sabe Então aí a gente acabou Optando pela comodidade De pagar uma pessoa Para nos auxiliar em tudo E não foi uma escolha ruim Em alguns dias Porque a gente caiu No Comuninho Excelente E numa casa muito boa E conhecendo gente muito incrível Então acabou valendo super a pena Se você gosta mais desses vídeos De cidadania Já deixa aqui o seu like O seu comentário Se inscreve no canal Toda terça-feira Eu estou postando um vídeo Sobre cidadania italiana Então eu já deixei algumas coisas Aqui em cima no card Só conferir Tem temas bem variados E se você acha Que está faltando alguma coisa Que não tem aqui Deixa aqui também Nos comentários Porque eu vou tentar gravar E a gente vai tentando conversar Sobre essa viagem louca Que é cidadania italiana Não se esquece de me seguir Em todas as minhas redes sociais Eu estou postando as coisas Que estão acontecendo por aqui Com a hashtag Vida na Lombardia Que é aqui a região Onde eu estou morando As coisas que eu estou vivendo Aqui pela Lombardia Estão sendo postadas Com essa hashtag E eu sempre tento Colocar o máximo De coisas possíveis por lá É isso pessoal Até o próximo vídeo Um super beijo E tchau 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 Tchau